Eu converso agora com o jornalista Arnon Gomes, ele que é autor da biografia de Genilson Sench, vai contar um pouquinho pra gente como é que foi desenvolver esse trabalho, que será lançado no próximo sábado aqui na sede da Folha da Região. Muito bom dia, Arnon, tudo bem? Bom dia, Alessandra, bom dia aos ouvintes do programa Cidade Aberta. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, agora mais tranquilo com a conclusão de mais esse trabalho, né, Arnon? Verdade, né? É um livro sobre a história do saudoso Genilson Sench, e foi um trabalho que deu realmente prazer de fazer, mas um personagem importante da história. E um trabalho árduo, né, porque envolveu muita pesquisa. Verdade. E eu gostaria que você contasse pra gente como é que surgiu a ideia de escrever uma biografia do Genilson. Bom, a ideia surgiu em maio do ano passado, né? Começou numa conversa entre a direção da Folha, a chefia de redação também, a respeito de iniciativas, ações aí que completassem, contemplassem os 40 anos da Folha da Região, que serão comemorados no próximo ano, né, em 2012, em junho. E dentre essas várias iniciativas, pensou-se também em resgatar a história do Genilson, né, que praticamente foi aí o mentor, né, de tudo o que a Folha da Região é hoje, né? Então, até porque nesse ano agora fez 10 anos do falecimento dele, e então tivemos aí um momento oportuno pra homenageá-lo, né, e resgatar essa história. O Genilson, que além de jornalista, foi empresário, político, né, empreendedor aqui na cidade, professor, né? Atuou em várias áreas, né? Foi líder estudantil na juventude. Então é uma história bastante rica, né, que a gente procurou levar, né? E a história do Genilson se confunde com a própria história de Arasatuba, porque ele teve muita participação, né, nos movimentos da cidade, participação na cultura, no social. Social, economia. É, esse é até um detalhe que eu pude perceber, assim, no desenvolver desse livro, é que praticamente a trajetória dele toda, né, assim, como homem de ideias e ação, como é o título do livro, né, se confunde aí com a trajetória de Arasatuba, pelo menos nesses últimos 40 anos, né? E era uma pessoa muito dinâmica. Exatamente, né? E outra característica importante é o fato, assim, humano, né, que tem essa história dele, né? Uma pessoa que veio, né, de origem humilde e conseguiu alcançar sucesso aí na área profissional dele, né? Então, acho que foram essas duas características que eu pude perceber, né? Eu, particularmente, não conheci, né, eu estou aqui Arasatuba há cinco anos, né? Mas, pelo que eu pude levantar, pelas pessoas que eu entrevistei, foram 50 pessoas ao todo que deram depoimentos para esse livro, entre familiares, amigos, pessoas que acompanharam a trajetória dele na política, na imprensa. Realmente, deu para conhecer bem quem foi Genilson Sench. Eu acho que é muito importante saber, assim, a história de personalidades como essa aqui da cidade, para a gente ver, né, que Arasatuba, porque, como eu até falo aqui no livro, a história de qualquer lugar, de qualquer cidade, se faz pelas pessoas que nela habitam, né? Claro, e é uma forma de homenageá-lo e de reconhecer tudo que ele fez pela cidade, não só por Arasatuba, mas também pela região. Exatamente, né? Arnon, e o que foi mais difícil na produção desse livro? Olha, na produção desse livro, inicialmente foi assim, a partir do momento que eu comecei a levantar dados, as informações em pesquisas, em arquivos, biblioteca, arquivos da própria Folha da região, começamos a fazer as entrevistas, foi assim, tentar delimitar a quantidade de fatos, de informações da história do Genilson, né? Então, isso foi possível, né, logo no começo, daí, então, resolvemos fazer o livro em oito capítulos, né, cada um contando uma etapa da vida do Genilson, primeiro falando sobre o começo dele, né, as dificuldades que ele enfrentou, a infância, a juventude, depois entramos na parte da militância estudantil, que é uma história até muito interessante, Arasatuba, né, a gente entra aí nos anos 60, aquela época de efervescência cultural, política no país, né, e Arasatuba, a gente percebe que foi uma cidade muito ativa nesse aspecto, né? Genilson foi um dos principais líderes estudantis de Arasatuba, tanto é que na condição de presidente do Interact, que era a ala jovem do Rotary Club na época, ele idealizou o monumento ao estudante, que até hoje está lá na Praça Getúlio Vargas, né, depois nós entramos já na fase jornalística da carreira dele, falamos das revistas que ele dirigiu, a Cinelândia, né, a Somos, que inclusive hoje dá nome à editora que lançou o livro, depois falamos da vida dele na política, é, aliás, um dos capítulos mais longos desse livro, o Genilson foi vereador por dois mandatos aqui em Arasatuba, né, foi candidato prefeito, Foi secretário de Cultura Exatamente, né, também ocupou cargos de direção no governo estadual, depois temos aí também, falamos da Folha da Região, é um capítulo dedicado a toda a trajetória dele na Folha, o empreendedorismo dele no jornal, a atuação dele junto à esposa, Anelisa, à frente da Folha, né, e depois entramos aí em outros empreendimentos que o Genilson idealizou na cidade, um de destaque mesmo foi o próprio Tietê Resort, né, que ele, no final de vida, foi um dos principais precursores, né, Ele encampou, batalhou, né, e infelizmente não viu a obra pronta, mas foi um dos grandes líderes, Exatamente, um dos grandes responsáveis pela construção do hotel, que na verdade ia se chamar Lago Dourado, Exatamente, tá, é, exatamente, isso mesmo. Primeiro nome dado ao hotel foi esse. Aí a gente finaliza o livro, né, com os últimos capítulos, falando dele em família, né, depois a luta dele contra o câncer, né, que foi uma luta aí de três anos, né, e, enfim, depois o legado que ele deixou para a cidade, né, nos diversos campos que ele atuou, no jornalismo, na política, né, na cultura, né, enfim. Arnon, você está de parabéns, realmente a gente sabe que é muito difícil, é um trabalho árduo, porque é um trabalho de pesquisa, você entrevistou 50 pessoas, a gente sabe que não é fácil, então parabéns mesmo para você. Obrigado. Espero que as pessoas reconheçam realmente. Obrigado. E, lógico, né, a história do Jenilson, como a gente falou no começo da entrevista, é importante que as pessoas conheçam, porque faz parte da história da cidade, ele está realmente ligado à Arassatuba, à região, e, portanto, é um belo presente que você dá, e que a Folha da Região dá à população de Arassatuba e da região, para que todos conheçam, né, um pedacinho da história de Arassatuba a partir da história de vida do Jenilson. Ah, realmente, eu acho que é legal, né, e na obra, nós, é, ela tem bastante fotos, né, são 125 fotos aproximadamente. Nossa, bastante fotos. Esse era, isso foi até um, também uma das partes mais difíceis do trabalho, né, saber selecionar as fotos que identifiquem todos os períodos da vida dele, né, e foi interessante, né, teve uma participação boa da família, ajudou muito nesse aspecto também. E, enfim, eu queria até falar também do título da obra, né, esse título Homem de Ideias e Ação, foi uma das várias sugestões e títulos que a gente discutiu, né, e, enfim, ideias porque ele era uma pessoa muito visionária, né, e ação porque ele gostava realmente de estar ativo, participando, de empreender, né, então, acho que ficou bem justificado, Arnon, o livro vai ser lançado no sábado. Isso. Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Não, então, o livro vai estar aqui disponível, né, durante o lançamento no sábado, né, durante o evento de autógrafos, né, do lançamento, e as pessoas poderão retirá-lo aqui, e comparecer, né. Aqui na sede do jornal. Na sede do jornal. Todo mundo pode participar. Todo mundo, o evento é aberto, né, basta confirmar junto aqui ao departamento de marketing. Então, é preciso confirmar pelo telefone, é preciso confirmar a presença, porque o lançamento vai ser no sábado, depois de amanhã, às 9 da manhã, aqui na sede da Folha da Região. Mas, para participar, é preciso confirmar a presença pelo telefone 3636-7804, com a Elisandra, que é do departamento de marketing. Então, se você quiser participar do lançamento do livro, né, da biografia de Genilson Sench, de autoria de Arnon Gomes, você tem que ligar para cá e falar com a Elisandra, do departamento de marketing, no telefone 3636-7804. Certo. Arnon, e quem não puder participar do lançamento, pode adquirir o livro, de que forma? É, acho que é também entrando em contato aqui com a própria Folha da Região, né, que está responsável, né, pelos encaminhamentos referentes ao livro. Ah, então está certo. Então, é só ligar aqui para o jornal e se informar. É. Tá bom, Arnon, eu agradeço imensamente, parabéns de novo pelo seu trabalho e sucesso. Obrigado, Alessandra. Tem mais algum projeto aí na manga da camisa? Não, não, não. Nós vamos continuar aí com esses projetos referentes ao resgate histórico da Folha da Região, né, ao longo desse próximo ano, né, que tem. E vamos acompanhar aí a repercussão desse livro, né, que eu acho que realmente, como você falou, é importante para a cidade, né. Tá certo, Arnon. É, e a história é muito dinâmica, né. É dinâmica, é. Daqui a pouco você descobre uma outra coisa, você reedita o livro e por aí vai. Ela não acaba nunca. Não acaba, exatamente. Isso aqui é maravilhoso na história. Exatamente, é verdade. Arnon, um grande abraço, parabéns de novo. Obrigado, Alê. E as nossas portas estão abertas, evidentemente, para você. Obrigado. Quando quiser, é só voltar. Obrigado, eu vou te agradecer pela oportunidade do jornal, de ter dado para fazer esse trabalho, realmente me deixou muito satisfeito, contente e agradecer a participação aqui no seu programa mais uma vez. Imagina, estamos aqui para isso. Estamos à disposição também. Muito obrigada, Arnon. Um ótimo dia para você. Obrigado.